Gente, eu não entendo, se já existe um código florestal, por que a gente tem que votar um novo código florestal? Não basta botar em prática o código que já existe? Quando você tem dez ex-ministros do meio ambiente defendendo o antigo código florestal, é porque alguma coisa tem de importante nisso. Mas quando dez ex-ministros não são ouvidos em prol de uma pseudo-agricultura, uma pseudo-alimentação brasileira, tem alguma coisa estranha nisso tudo. Você tem que preservar a mataciliar? Sim, você não pode plantar em topo de morro. O pequeno produtor tem que ser preservado, claro. Podemos abrir uma grande discussão, mas não ser empurrado goela abaixo esse novo código florestal, que beneficia poucos. Vamos colocar em prática, o código já existe. Assim os desmatadores vão ter que pagar por isso. O Brasil precisa mudar essa cara. O Brasil precisa fazer com que as leis sejam cumpridas. Não adianta ficar inventando lei nova. Isso só favorece a quem está devendo. Então nós, brasileiros, temos o direito de exigir isso. Vamos ser contra esse novo código florestal e vamos ser a favor do Brasil.